Um detalhe que eu queria mostrar aqui é que eu estou com a material para fazer a tubulação no freio, tubulação hidráulica. Um detalhe é que não é a mesma do Fusca. Por exemplo, essa aqui que está na minha mão é de 200 milímetros. No Fusca, ela vai entre o acilíno mestre e o lado esquerdo. Ela vai bem aqui, aqui está o acilíno mestre, ela fica bem aqui no Fusca. No gurdel, se eu olhar no catálogo, essa de 200 milímetros, ela vai bem aqui na traseira. Concentrando aqui, o tubo rígido de 200 milímetros, para que seja a esquerda. Ele não usa também a tubulação do Fusca. Então, olhando as medidas aqui, eu comprei na loja o que tinha de mais parecido. É claro, essa aqui do cilíno mestre traseiro, a tubulação central, é eu peguei a do Fusca mesmo. E aí eu vou só fazer algumas dobras para caber. No caso, ela vai ficar muito longa. O que eu vou fazer? Não vai ficar muito longa, faz só um... que esse olho vai... vai ocupar espaço, né? E aí vai dar certo. Eu até vou até medir, porque aqui no manual, eu comprei a central do Fusca, o que é que tinha antes, né? Eu sei que dá certo, né? Eu vou até medir quanto é que faz, quanto é que dá essa tubulação. Só por curiosidade. Eu não tinha feito isso até agora, né? A medida meio importa, porque ela faz uma curvazinha. É, mas dá mais ou menos o que tá ali na... A do Fusca e a que tá aqui são bem parecidos. Aqui tá 2,15m, né? E aqui vai dar mais ou menos isso, ó. A do Fusca tá certa. É só seguir as dobras que nem tá no catálogo, né? Nesse catálogo aí eu não mostro a bola bem, mas no catálogo do Tocantins mostra bacaninha, né? Porque ele vai... Ele sai por cima... Sai por cima... Sai por cima... Sai por cima do câmbio. Mas é isso aí. É a dica toda essa, né? Siga o catálogo, né? Tente comprar o mais próximo possível. Se encontrar o mesmo tamanho, compra um pouco maior. Porque aí você simplesmente dobra, né? Faz o que tiver que fazer, né? Mas é isso aí. Essa é a dica. Se comprar o kit do Fusca, né? E você não vai conseguir colocar no burzel. Vai ficar coisa... Tem coisa que vai ficar pequena, tem coisa que vai ficar grande e não vai caber. Então a minha dica é... Tira o catálogo. Compre peça por peça. É isso aí. Ah, é um último detalhe, né? Esse catálogo que eu tô mostrando aqui, né? Que é do ano do meu carro, ele ainda é... Não é de um ano anterior desse meu carro, né? Ele ainda é com freio a tampouro nas quatro rodas, né? E a maioria dos carros hoje em dia, tá com freio dianteiro dentro do dianteiro, né? Então essa parte aqui do cilindro mestre aqui, ela modifica, né? Até porque o... Com freio a disco na dianteira, ele é um freio duplo circuito, né? Se eu olhar no reservatório, ele tem uma separação no meio, que é pra separar o fluido, né? Dos dois circuitos, né? São duas mangueiras e o cilindro mestre ele é dividido em dois. Então ele aciona dois... Como se fosse dois circuitos independentes, hein? É mais seguro. E o catálogo muda também, né? Mas é isso aí. Um detalhe que eu queria mostrar aqui da tubulação do freio, é a ponta dela, né? Focaliza. Se for olhar na... Dentro, né? Ela... Onde vai... Vai a rosca aqui, né? Tem um... É cônico, né? É tipo... É cônico, né? Então essa superfície aqui... Essa superfície aqui... Ela casa bem com aquela superfície lá, né? E aí eu até uso... E como eu sei que eu fiquei... Ficou bem feio essa dobrada que eu dei com isso aqui, né? Dei até uma amassadazinha aqui. Não se eu vou interromper o fluxo, né? Mas esse ficou um pouco feio, né? Eu comprei outro, né? Os pedaços pequenos, já que é barato, né? Só que o que eu não me atentei na loja, que o pedaço que eu peguei, ó... Como é que é o acabamento. Esse aqui... Ele se apoia nessa superfície externa. Esse aqui é o modelo... Que o acabamento, ele tá na superfície interna aqui. Então esse aqui... É bem capaz de ter plano de vedação na hora de instalar esse aqui, né? Fora que a própria... A própria cabeça é diferente, né? Você pode reparar que esse aqui tem um espaço, né? Na ponta, sem rosca, né? E esse aqui... Esse espaço tá na parte já perto da rosca aqui, né? Então... Não é muito recomendável usar esse aqui. Já vi cara pegando tubo de cobre de ar-condicionado e fazendo... Usando aquela... Máquina que faz aquela rosca de cobre para ar-condicionado. Mas aquele também é meio esquema, né? Aquela... Aquela maquininha que faz a rosca para ar-condicionado... É para modelo rosca interna... É para conexão no ponto interno. Então... Se for tentar usar um desse aqui... Um que tem que ter essa superfície aqui... Para a face externa, o acabamento... Para fazer a vedação... É bem capaz de não dar certo. De ter um vazamento. E aí... Não fica o sistema confiável, né? O que eu vi um gambiarra aqui... Até postaram no grupo do WhatsApp, né? Do Gurzel. Foi o cara... Usou aquela maquininha e botou o veia da rosca, né? No mecânico. E aí... Mandou o cara embora, né? E o cara, no meio de uma viagem... Ficou sem freio, né? O momento esquentou... O veia da rosca derreteu... O veia da ação falhou. E eu estou só com um probleminha para encontrar agora na cidade o... O flexível que vai aqui. Que não é o do Fusca, né? O catálogo faz um flexível com quatrocentos e quarenta... Milímetros, né? Quarenta e quatro centímetros, mais ou menos. Quarenta e cinco. Tem um do Fusca que é com quarenta e oito. Tem um da Kombi que é com uns quarenta e cinco, se não me engano. E tem que ser o da... Vai ter que ser o da Kombi. Mas eu não estou encontrando esse da Kombi aqui. E aqui não tem muito segredo. É só ir dobrando, né? E a ponta dele fica passeando com a superfície aqui. Somente isso. Mas é isso aí. Botar o flexível no lugar. Terminar de botar toda a tubulação no lugar. Aqui está preso. Para configurar os... O interruptor novo. E colocar o sistema de direção aí no lugar. Muito obrigado. Até a próxima. Uma pequena modificação que eu fiz aqui na hora de fazer a carreceria. Eu tenho fechado aqui. Porque aqui no meu, esse espaço aqui, era aberto. Então, água, lama, tudo entrava por aqui e zorrava aqui por dentro, né? Ensarcava aqui tudo, né? Então eu fechei aqui. Mas quando se não é que tem um buraquinho aqui onde vai passar a mangueira. Solução... Uma esponja de cozinha, né? Na verdade eu cortei só para ficar a parte amarela dela, né? Mas dela fica aqui. Ah, não vai vedar 100%. Realmente, não é para vedar 100%. Porque... Um eventual óleo de freio que cai por aqui. Eu quero que ele escorra. Não quero que fique ali empossado aqui, né? Mas uma eventual água que possa passar por aqui. E espirrar para dentro. Já vai... não vai espirrar direto, né? Vai bater na esponja. E vai escorrer. Uma pequena solução caseira aí para... Para fazer essa coisa funcionar, né? Mas é isso aí. Só um detalhe aqui para ficar atento às referências das peças, né? Tipo... Eu pedi o flexível traseiro. E me vendeiro do Gol. O do Gol... Ele é perfeitamente compatível com o do Fusca, né? Fusca Brasília. Ele é praticamente o mesmo tamanho. São as mesmas roscas. Só que tem um detalhe. Então... No do Gol... De um lado tem a trava. Do outro lado é liso. Não tem a travinha. E aí no meu caso... Como eu estou fazendo as coisas mais ou menos tudo... Na medida... O do Gol ele é uns... 3 centímetros maior. 2 ou 3 centímetros maior. Então... Quanto esse aqui do Fusca... Ele fica bacaninha, né? Sem pegar em nada. Esse do Fusca aqui... Ele fica... Esse aqui do Gol fica um pouco longo, né? Fica pegando no eixo. E na ponta fica difícil de fixar também no lugar, né? Eu até queria... Eu até queria ter trocado, mas... Como... Já faz muito tempo que eu comprei, né? Não tem mais essa opção. E aqui o dianteiro, né? O dianteiro eu pedi aqui... Desse lado daqui... Desse lado daqui... Eu peguei... Só pedi do Fusca, né? E me venderam do Fusca. Bacana. Serve no Fusca, mas não serve no meu carro, né? O meu carro tem que ser um modelo longo, né? No manual fala um modelo com 44 centímetros, né? Só que esse modelo não encontra mais, né? Então eu comprei... De um lado... De uma lojinha do Fusca 1500... Com 47 centímetros... E pro outro lado eu peguei um de... Se não me engano, de Kombi. Com... 45 centímetros, aproximadamente. Foi isso que eu consegui comprar. Que é o mais próximo que fica do... O do dianteiro... Mal que se sobra muito... Fica muito... Muito longo. Se pega muito longo. E ele acaba ficando... Fazendo uma volta a maceta. Né? E aqui eu... Eu dobrei a parte de trás, né? Pra fazer a... Entre a roda aí, ó... O flexivo, né? E aqui eu vou fazer em metal mesmo. Fazer um suporte em metal pra... Fixar o... O flexivo no tubo, né? Pra ficar tudo estável. Nada de tubo balançando, nada de tubo pegando... Onde não deveria. E... Basicamente é isso aí, por enquanto. Era só essa dica. Fica atento às referências, né? O pessoal... Você pede na loja, né? O pessoal da loja vai vender... O modelo do carro, né? E às vezes você precisa consultar o catálogo, né? E ver exatamente o que você precisa... Pra poder comprar certo. Pra não ter que comprar duas vezes. Que é só o dinheiro à tua. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo.